Bem, Cade, para o Londrina pontuar contra o Goiás, como é que você acha que o time tem que jogar? Ele tem que jogar mais fechado, como jogou o CRB aqui, ou tem que manter o padrão que o time tem de tocar bola? Enfim, como é que você está visumbrando isso para começar a pontuar na Série B? A equipe não pode se omitir do seu jogo. Ela tem que jogar dentro de uma estrutura, dentro de uma característica, e é isso que eu vou cobrar muito a equipe. Não adianta nada eu jogar até mesmo o CRB. Deu muito campo para nós, se marcou atrás da linha da bola, ele arriscou, mas ele poderia ter saído atrás do placar. Então, até trocou muito pouco passe, teve pouca posse de bola, e teve um contra-ataque e foi a felicidade dele. Tudo bem, aconteceu. Então, eu não posso sobreviver num jogo igual contra o Goiás, só do contra-ataque. Então, tem que ter outra característica de vou jogar, de organizar, de usar as laterais, usar o meio. Ter artifícios para poder realmente equilibrar o jogo contra o Goiás. Então, eu não vou lá buscar pontos contra o Goiás, só se defendendo. Aí, contra-ataque, aí é pouco. Você gostou do estreante hoje, do lateral esquerdo, Londrina? O que você achou também do João na frente, que hoje teve mais tempo? Sim, é um curto período de trabalho. Até disse para ele, você pode observar ainda o Léo um pouco preso no que fazer ou deixar de fazer, porque foram apenas dois treinos, um na quinta-feira e o outro na sexta-feira, que inclusive eu abdiquei do famoso rachão deles para priorizar mais a questão de saída de bola, o posicionamento, porque o período de tempo curto que a gente teve para agregar esses jogadores foi pequeno. Então, se você não tomar cuidado, você pode sofrer algumas coisas. Mas eu achei interessante, já é um jogador interessante individualmente, então acredito que ele pode crescer na equipe, dar uma confiança a mais, se soltar mais ainda ofensivamente. Então, acho que é um encaixe legal. E o João, da mesma forma, a gente sabe o jogador que ele é. Foi muito bem marcado, mas é um jogador voluntarioso, que luta, que se empenha. Então, a gente precisa desses jogadores, porque a Série B também tem que ter esse tipo de jogador, essa característica. Vem cá, antes diante do Léo, desculpa de ser ainda diante do Léo, não é costume muito, quando chega reforços ao Londrina, esse pessoal já entrar direto como titular, no caso do Léo, né? Gostaria até que você explicasse essa entrada dele direto no time titular, assim, se ele tem algum diferencial em relação ao Paulinho lateral esquerdo. Ele tem uma característica de marcação e chegada com mais profundidade. Então, ele tem a profundidade, até ele provou, no primeiro tempo ele chegou umas duas ou três vezes. Como eu disse, ainda precisa, nas jogadas ensaiadas, a gente tem umas jogadas de inversão de jogo, mudando de direção, que ainda precisa ser afinada com ele, para ele ter segurança e confiança para fazer, que é o normal, mas mesmo assim já demonstrou a qualidade dele. Então, ele é mais agudo que o Paulinho e tem mais profundidade. Então, a ideia era essa, né? Então, é o normal. O Paulinho é um excelente jogador, tem grandes conquistas comigo, principalmente, mas vive um momento, assim, de altos e baixos, e a gente, então, pelos treinamentos, pelo que a gente viu, o Léo realmente demonstrou ser esse jogador, então eu confiei nessa postura dele no trabalho dele.